Foi apresentado esta manhã na praia o estudo de atualização do sistema de informação no mercado do trabalho. Os indicadores apresentados mostram que mais de 50% das informações são produzidas no país, mas o sistema de informação do mercado nacional ainda é demasiado analítico. O estudo sobre o sistema de informação do mercado do trabalho foi realizado em 2017 e atualizado agora em 2023. Os últimos indicadores mostram que o sistema do mercado nacional ainda é demasiado analítico, faltando a parte interpretativa e de transformar os indicadores em políticas de desenvolvimento social e econômico. Nós podemos dizer que em Cabo Verde a função essencialmente de um sistema de mercado do trabalho em Cabo Verde é puramente analítico. Ainda nós constatamos somente a produção de vários indicadores, de vários estudos, mas ainda temos alguma carência em termos de passar para a função mais analítica. Temos alguma dificuldade ou alguma lacuna em termos de produção e interpretação desses mesmos indicadores para que possam ser melhor utilizados para definição e acompanhamento das políticas em termos de mercado de trabalho e de emprego. Constata-se ainda no estudo que mais de 50% das informações são produzidas no país, mas ainda há necessidade de reforçar o capital humano, principalmente com formações para a apropriação do sistema. Nós apontamos mais ao reforço da sensibilização e da apropriação do sistema em si, melhorar as capacidades dos recursos humanos, capacitar uma melhor capacitação principalmente dos recursos humanos das outras entidades que trabalham as informações do mercado de trabalho. O sistema de informação sobre o mercado de trabalho surge também como instrumento político para a medição e avaliação do processo econômico. Aquilo que se está aqui hoje a apresentar neste ateliê decorre de todo um trabalho que se tem feito, por forma de termos um país de um sistema de informação efetivo tanto para o mercado de trabalho, permitindo, como eu vos disse, por um lado que os decisores políticos, mas também que, portanto, em matéria dos utilizadores da informação, a academia, portanto, os parceiros sociais consigam aceder tempestivamente a um sistema robusto que está, portanto, tem por base a plataforma que é utilizada pela OIT. O estudo diagnóstico ao sistema de informação sobre o mercado de trabalho foi realizado no âmbito do Programa de Apoio à Estratégia Nacional da Criação do Emprego, implementado em parceria com a OIT e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.